O vereador Renato Antunes se posicionou contra a criação de uma frente parlamentar em defesa da cidadania LGBTQIA+, no legislativo municipal. Na tribuna do plenário, o parlamentar fez a justificativa da posição contrária à criação da frente. A Casa Plural é isso, é pensar diferente, mas é se respeitar, Cida. A gente briga aqui por nossas pautas, mas se respeita. Isso faz parte da democracia. Uma pauta foi votada aqui, quem estava acompanhando sabe, e o plenário foi feito votação nominal, e para quem entendeu o rito desta Casa, a votação nominal o vereador tem que declarar voto. Quando não há coro, a pauta é trancada. Infelizmente foi muito ruim ver o jornal depois estampado, que quem esvaziou o plenário é porque é homofóbico. Então é preciso refletir. E o medo de criação de uma frente dessa, que eu acho é legítimo, tá, Mirinho? Nada impede que seja criada uma frente, não há custo a debate. Diferente do Conselho, que é mais uma estrutura de poder. Aí votarei contra e terei argumentos não ideológicos, mas técnicos, para votar contra. Os vereadores Osmar Ricardo e Liana Cirne também debateram o assunto durante reunião ordinária da Câmara do Recife, demonstrando opinião divergente da do vereador Renato Antunes. A criação da frente foi aprovada em plenário. Música 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 Música